Fala aí, eu sou o Alexandre Nunes, responde aí. Vamos resolver um exercício sobre cálculo da transformada de Laplace. Vamos lá? Então começamos aqui com o nosso enunciado. Calcule a transformada de G de T, onde G de T tem essa expressão aqui, com uma exponencial e aqui com um polinômio, ok? Vamos calcular isso aí então. Para isso, passo 1, aplicar a transformada de Laplace e usar as propriedades. Então aplicando a transformada de Laplace na definição do G de T, que a gente viu no enunciado, a gente vai ter essa situação aqui, que para achar a transformada de G de T, a gente vai ter que calcular a transformada dessa expressão. Show? Legal. Agora, para calcular essa transformada, nós vamos usar a propriedade linearidade do operador da transformada de Laplace. Pô, Alexandre, o que significa dizer que o operador da transformada de Laplace é linear? O que é isso? Bem, isso significa que nós podemos separar essa transformada aqui na soma de transformadas, ok? Olha só o que a gente fez, e também na subtração. Isso significa que a gente também pode remover as constantes para fora das transformadas, dessa maneira aqui, ok? Então é basicamente isso para o passo 1. O passo 1 já foi. Vamos agora para o passo 2, que é calcular cada uma dessas transformadas. Então, pelo que a gente encontrou no passo 1, a gente tem essa situação aqui. Então vamos calcular cada uma dessas transformadas. Vamos lá? Legal. Então, olha só. Começamos com a transformada da exponencial, que apareceu aqui primeiro, né? Para calculá-la, vamos recorrer à fórmula geral da transformada de exponenciais. Ou seja, quando a gente tem um E elevado a AT e a gente aplica a transformada, a gente vai encontrar 1 sobre S menos A. Então aqui a gente tem, olha só, a constante sem o sinal de menos e aqui com o sinal de menos. Então, comparando com a situação do nosso problema, a gente tem o quê? A gente tem aqui L elevado a 2T. Então, é como se o nosso A fosse 2. Então, essa transformada vai ser o quê? 1 sobre S menos 2, ok? Não esqueça do sinal de menos, legal? Então, da exponencial já foi. Vamos agora aqui para o nosso polinômio, ok? Temos a transformada de T ao cubo. Como que a gente resolve? A gente resolve recorrendo aqui à fórmula geral da transformada de um polinômio. Olha só. A transformada de T elevado a N vai ser igual a N fatorial sobre S elevado a N mais 1. Comparando aqui com o nosso problema, a gente tem, nesse caso, N igual a 3. Então, vai aparecer aqui, olha só, 3 fatorial sobre S elevado a 3 mais 1, ok? 3 fatorial é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1 sobre S elevado a 3 mais 1 é S elevado a 4, né? Então, a gente vai ter 6 sobre S elevado a 4. Essa vai ser a transformada ali do T ao cubo, ok? Faltou agora a transformada do T ao quadrado. Mesma coisa. Esse recorte que eu acabei de tirar, eu coloco de volta, porque vamos precisar dele novamente. Comparando aqui, a gente tem o quê? A gente tem N igual a 2. Então, vai aparecer, olha só, vai aparecer 2 fatorial sobre S elevado a 2 mais 1. Isso aqui, 2 fatorial a 2 vezes 1, ou seja, 2, né? Então, isso aqui vai dar 2 sobre S ao cubo, ok? Então, olha só que legal. Calculamos as transformadas que a gente precisava. Show? Legal. Então, o passo 2 já foi também. Vamos agora para o passo 3, que é escrever a transformada de gente ter a partir das transformadas que a gente encontrou, legal? Então, vimos que no primeiro passo, a transformada é igual a essa expressão aqui. Lembre-se das constantes que tiramos, ok? Então, olha só, vamos substituir os valores que encontramos no passo 2. Vamos lá? Então, a transformada da exponencial vai ficar 1 sobre S menos 2, como a gente tem aqui, beleza? Mais o quê? Mais 3, que é a constante que estava multiplicando ali na transformada, vezes 6 sobre S elevado a 4, ok? E aqui a gente tem o quê? O menos 1 meio, né? Então, menos 1 meio vezes a transformada do T ao quadrado. Então, vezes 2 sobre S ao cubo, ok? Legal? Então, vamos escrever aqui bonitinho. 1 sobre S menos 2 novamente, mais 3 vezes 6, 18, né? Então, 18 sobre S elevado a 4. Esse 2 corta com esse 2, então, menos 1 sobre S ao cubo. E essa é a resposta final do nosso problema. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!